Adolescente de 13 anos morre depois de passar mal em farmácia no município de Vale do Anari. Nas redes sociais, os comentários ligam a morte do garoto ao fato de ele ter tomado a vacina contra a Covid-19. É muito cedo, não leve isso ao pé da letra não, porque se a fonte é rede social, nós temos que ter muito cuidado, muito cuidado. Vamos à matéria. Os gritos são de desespero dos familiares vendo o jovem, o Everton Silva, de 13 anos, tendo um ataque cardíaco no chão de uma farmácia no município do Vale do Anari, interior de Rondônia. O garoto foi levado a um hospital, mas não resistiu e morreu minutos depois. O caso vem ganhando grande repercussão até de sites internacionais. Isso porque o menino havia sido vacinado contra a Covid-19 44 dias antes e especula-se se a morte do adolescente pode ter alguma ligação com a vacina. O corpo do menino foi levado para Ariquemes para a realização de exames de necrópsia. E por telefone, o secretário de saúde do município disse à nossa produção que é muito difícil que a morte do garoto tenha sido por causa da vacina. E que, em breve, divulgará uma nota relatando, de fato, as causas da morte de o Everton. Olha, mas que tristeza, hein, gente? Que tristeza. Olha, uma lástima. Um garotinho de 13 anos. Ataque cardíaco. Bom, mas eu... Muita calma. Porque eu falo o seguinte, a nossa tristeza pela morte do garoto, isso aí é inquestionável. Agora, temos que ter um pouco de cuidado na hora de falar da causa mortes, que isso pode desencadear uma série de outras situações que pode ser apressado. Vamos esperar as autoridades se manifestarem a respeito da causa morte desse menino. Mas choramos junto com a família.